Vamos saber como é que foi o primeiro reencontro público de Yasmin e Medina depois da separação? Em janeiro desse ano, o casal Yasmin e Medina se separaram, né? Se deixaram. E assim, desde então, se comenta que os dois não se encontraram, nunca mais. Bom, intimamente a gente não sabe, mais ou menos publicamente não. Mas essa realidade mudou na segunda-feira, dia 14, quando foi uma festa, lançamento de uma marca, né? De uma grande grife, assim. E aí, estavam lá os dois. Bom, e o que aconteceu? O colonista Léo Dias já comentou a respeito disso. Ele escreveu o seguinte, os dois teriam aproveitado muito a festa, mas não se cruzaram em nenhum momento. A modelo ficou assim, junto com os amigos dela, e o surfista fez o mesmo. Mas com os amigos dele. É, como eu já tinha dito, né? Essa foi a primeira vez que os dois foram vistos num mesmo local, depois da separação deles. Eles tinham casado lá em 2020, ficaram tipo assim, um ano juntos. E aí, sabe Deus por que o casamento desgastou, e os dois separaram. Lembrando que a separação também foi divulgada pela coluna do Léo Dias, né? Que foi assim, colocada, né, pro público. E aí, assim, os dois estavam lá na festa, um de um lado, outro do outro, não se cruzaram, não se conversaram. E ficou bem por isso mesmo. É, infelizmente. Todo mundo achava que o casamento dos dois ia ser bonitinho, né? Modelo, surfista, né? Famosos. E sabe Deus por que desgastou, não deu certo, e esse primeiro reencontro foi uma coisa bem fria. Fazer o quê? Enfim, é sobre isso. A vida é assim, às vezes. Às vezes funciona muito bem, às vezes fica um traço numa relação que os dois não esquecem mais e se tornam amigos. E, às vezes, não sobra mais nada. Pode ser que esse seja o caso. Não sobrou mais nada, nem amizade. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. O fato é que a gente aqui no Popzone vai ficar de olho, porque a gente tá sempre observando o que acontece com os casais por aí, é claro. E você, o que você acha dessa história? Você gostava desse casal? Você achava que eles iam dar certo? Você torceu? Ou não? Você sempre achou que talvez eles fossem se separar em algum momento, muito próximo, depois do casamento? Eu quero saber a sua opinião, tá bom? Lembrando que também o nosso conteúdo tá assim, ó. Distribuído pela internet. Temos o nosso site, popzone.tv. Temos aqui o nosso canal do YouTube, o Instagram, o Facebook. E, claro, nossos podcasts exclusivos feitos lá pro Spotify. Se fosse você, ó, eu ia lá curtir e ouvir, porque, assim, são coisas, assim, super legais. Lá a gente fala, faz fofoca, né, é maior, e lá você pode deixar sua opinião. Então, assim, a gente discorre os assuntos, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê sempre e sempre por aqui no Popzone.tv. Tchau, tchau.